Olá pessoal, abelhas de Bema Caatinga, produto das abelhas. Outro dia apareceu uma dessas escrituras que a gente está acostumado a ver aí na internet falando que o póler é o produto mais caro das abelhas, vale uma fortuna. É a maior mentira que já contaram e eu vou pontuar aqui claro que isso não depende muito do local, depende muito do mercado dos compradores, ou seja, de oferta e procura, procura e oferta, isso é fato, mas eu pontuei das africanizadas, são as abelhas exóticas aqui na América, eu coloco como ponto 7, os trabalhos, tudo o que envolve essas abelhas, a polinização. Então eu numerei aqui de 1 a 7 para africanizadas e depois eu falo das abelhas indígenas. Então, 7 seria a posição que dentro de 1, fazendo alguns levantamentos em documento que a gente escuta falar dos apicultores, do que tem no mercado. 6º lugar, venda de colônias, é pouco vendida, não, porque é fácil de obter colônias, é fácil de dividir, são as abelhas mais fáceis do mundo, porque aí faz divisão mesmo. O mel, você ocuparia a 5ª posição, porque o mel é muito barato, e está muito barato recentemente a gente está observando isso, então o mel na 5ª posição. A cera, a 4ª posição. O poli, a 3ª posição. Porque o poli, de fato, o poli consumido no Brasil basicamente é poli de africanizadas. Isso difere de outros países, mas estamos falando do Brasil, nossa realidade. Não se consome quase mesmo, imagina poli. Própolis, 2ª posição. Própolis é muito valorizado. O japonês compra hoje todo o poli que o Brasil produz. Somente há alguns tipos. O poli, o própolis verde, que é verde não por conta da cor, é porque é do alecrim do campo, nesse caso coletado só, encontrado só nas Minas Gerais, em partes. E lá é muito valorizado. Mas também da jurema preta já está sendo valorizado. do mangue, de uma planta de manguezal. É um poli, acho que marrom, não sei direito. E o primeiro lugar, de fato, o produto das abelhas não tem discussão. Isso aí dificilmente vai mudar. A astoxina, o veneno das abelhas. As abelhas africanizadas. Esse material só aqui, isso também tudo tem um custo. E vamos para entender os custos. A polinização só é viável se o criador colocasse dentro de uma cultura, uma plantação, quando ele pudesse coletar o mel. Porque assim, o aluguel não é tanto. Venda de colônias. Imagina o preço da caixa. Vai vender por quanto? No mínimo tinha que ser, pegou a caixa nova com uma melgueira, ou duas melgueiras, vamos pensar duas melgueiras, vendendo no mínimo uns 500 reais. Isso não acontece. Já vi pessoas tentando vender, no que eu acabo de falar, e não conseguiu vender por 300 reais. Isso é fato. Mel. Mel está muito barato, porque o Brasil não tem cultura de consumo de mel. O Brasil produz hoje em torno de 56 mil toneladas, ou seja, 56 milhões de quilos, e não consome nem 12. Então, a sobra aí é muito grande. Sobra de 40 e tantos, 40 e mais ou menos, 44. Por baixo, 44 mil toneladas, 44 milhões de quilos de mel fica retido no Brasil. Exporta pouco também, não é exportação, e caiu. Cera. Cera não compensa por quê? Porque para a abelha produzir um quilo de cera, ela consumiu de 8 a 10 quilos de mel. Bom. O pólen. O pólen coletado, mas você não pode ficar coletando muito, e depende, tem que olhar a florada, não é toda florada também que fornece esse material. A própolis. Também tem um preço. Para você criar abelha para coletar própolis, você não pode estar fazendo outras coletas. Não você sacrifica demais a abelha. E a astoxina também tem um preço maior, porque não pode coletar usando a fumaça fumegador. A abelha fica muito defensiva. É muito trabalhoso. Tem que estar atento. Se chover, perde tudo. Então, depende muito de questões climáticas. Vamos para as abelhas indígenas. Eu pontuei como certo lugar, porque é praticamente inexistente. Serviço de polinização. Então, seria a sétima posição. Sexta posição, geoprópolis e resina. Eu mesmo nem vendo. Eu dou. Mas tem venda. Mas tem comércio. É isso. Fui buscar, fui pegar informações, fui conversar com as pessoas. Tem venda. Então, dentro do ranqueamento, seria a sexta posição. Quinta posição, a cera. Também não dá para ficar tirando muito. Pelo motivo que eu falei das abelhas, aqui também se aplica. A abelha tem que consumir muito mel para produzir cera. Poli. Já são usados. Já tem pessoal de alguns locais, sudeste e tudo. Mas basicamente, o pólo que eles têm tirado é para vender para outros criadores. Tem um comércio. Mas é um comércio muito. E detalhe. Tem uma questão aqui que tem que deixar bem claro. No caso das abelhas nativas, Então, é uma questão mais séria, porque o pessoal não tem muito... Não é igual às árvores, que tem todo um processo, que tem autorização. O bicho é exótico. Portanto, não tem lá grandes problemas. Agora, quando é abelha nativa, requer uma série de coisas, as leis ambientais, e aí complica. Atrativo e extrato. O extrato, ele pode ser, nesse caso, das abelhas do gênero melípola, o chamado geoprótono, mas também resina. Na verdade, eu digo que é o extrato, não é o atrativo. É o extrato que a pessoa tira fazendo uso de álcool. O melhor álcool é o álcool de cereal. Mas pode fazer com álcool hidratado. Recomendação minha. Não recomendo fazer com etanol, que é usado nos veículos, como combustível. Tem um nitroxidense. Não é legal. Acredito que não. Ainda que o álcool tenha propriedade que volatiliza muito fácil, mas não é legal. Então, esse seria o terceiro lugar. Segundo lugar, o mel. Mel das nossas abelhas, abelhas indígenas, muito valorizado. E, em primeiro lugar, a venda de colônias, porque tem um comércio mais clandestino. Eu vendo colônia e vendo barato. Tem que deixar isso bem claro para quem quer que seja. Vendo barato. Baratíssimo. Comparado ao que eu vejo aí, de fato, não posso chamar nem colônia, é a fase inicial. Normalmente, os criadores acabam perdendo e eu vendo muito barato. Porque eu vendo uma colônia, uma caixa que tem toda uma estabilidade, que tem quase 6 litros. Claro, serve para as mandaçaias, serve para as partamonas, serve para a jandaíra daqui da caatinga, a melita subnita. Não pode ser utilizado para qualquer abelha. Tem que ficar bem claro. Não dá para usar para as orossus. Não dá para usar para as trigonas. As escapotrigonas. Não dá para fazer isso. Mas essa é a relação que eu fiz uma pontuação dentro do levantamento. Então, jamais o poli é o produto mais caro, mais valorizado. O produto mais valorizado. Agora, o mais comercializado é meu. Eu estou falando de valores dentro de produção, dentro de criação, dentro da apicultura, dentro da meliponicultura. Então, fica bem claro aqui que, mais ou menos, eu fiz aqui um levantamento e é isso. Então, agora, cuidado para não ficar vendo certas pessoas que falam um monte de coisa para atrair agregados. Ter views, likes, via de regra, isso não compensa. A gente tem visto muito isso em muitos lugares. Então, muito cuidado, muito atento a tudo isso. Obrigado. Obrigado.